Boa noite a todos aí no Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro no segundo semestre de 2021. Hoje teremos como monge convidado Mokudo-san. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua prática. Mokudo-san, por favor, se apresente. E fale um pouquinho sobre sua prática. Fique à vontade, a sala é sua. Muito obrigado pela sua dedicação. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Na verdade, só eu que agradeço o convite do monge Bruno Shoei. Muito obrigado. Nós fazemos parte aqui do grupo de praticantes aqui de Recife ligados ao monge Tokuda, o centro zen do Recife. e, na verdade, eu vou até pegar uma carona aqui. Cadê ele aqui? De Fernando. Fernando, né? Fernando diz que fica calado. Eu realmente agradeço o convite. Mas eu preciso me expressar aqui. Como é que eu me sinto? Certo? Até para qualquer equívoco que ocorrer aqui, vocês realmente, de coração, perdoarem a gente. Eu tenho um amigo meu que cria galinha. Aí, outro dia, eu visitando ele, eu vi lá o galinheiro dele. E aí, o que foi que aconteceu? Foi. Tinha uma galinha que tinha dado uns 10 ou 15 pintinhos lá, entendeu? E ela estava alimentando os pintinhos. E teve um lá que meteu a cabeça de fora, assim, querendo pegar alguma coisa. E, na verdade, é como eu me sinto aqui. Eu estou mais para pegar alguma coisa de vocês do que poder. Eu poder falar alguma coisa, entendeu? É real. Estou sendo assim, bem franco. Então, eu já estou perdido. Desculpa por qualquer equívoco que a gente... A gente não deve nem dizer isso, né? Mas, de qualquer forma, enfim, eu vou contar com a compreensão de vocês, né? E nós estamos lendo, né? O livro Den Corocco, né? E esse é o caso número 3. Há muitos anos atrás, eu vou fazer um pequeno preâmbulo aqui. Há muitos anos atrás, Mestre Tocuda, Marcos Beltrão, esteve aqui em Recife. Isso foi época de 2006, por aí, 2005, eu não me lembro exatamente. E aí, ele ensinando aqui muitas coisas para a gente, aí ele colocou... A gente perguntou para ele, mas como é que a gente começa a ler as coisas do Zen, né? Eu vou passar para você e para todo mundo aqui. A orientação que o Mestre Tocuda deu para mim, que a gente, antes de começar a ler tudo o que tem no Zen, que a gente acaba no Zen e no Budismo, como um todo, a gente acaba não conseguindo nada, porque é muita coisa. tem que perseverar na prática, fazer a prática, mas você pode estudar também. E aí, ele deu para a gente quatro livros, que foi orientação de Mestre Tocuda para ele. Certo? Foi o Rokiozamae, o Shobogenzo Zuin Monk, o capítulo 30 do Shobogenzo, que é a parte 1 e parte 2 do Geoji, e o Denkoroco. O Denkoroco, aí, o que foi que a gente fez? A gente disponibilizou esses quatro livros para todo o centro Zen, que todo mundo quiser, o livro está lá. A gente tira uma cópia e dá para a pessoa estudar. É uma coisa muito pessoal, isso não tem nenhum comércio, isso não é cobrado de maneira nenhuma, mas isso é uma orientação de Mestre Tocuda. E quando a gente começou a ler isso, uma das coisas que me chamou muita atenção, e eu vejo a importância desse livro da Crônica da Transmissão da Luz, foi quando Buda, aquela imagem de Buda, sentado, tocando a mão na terra, em que ele diz que ao ver a estrela da manhã, o Shakyamuni Buda desperta para o caminho e diz, eu, a grande terra e todos os seres simultaneamente alcançamos o caminho. Isso daí, rapaz, tem uma mexida comigo assim, então, eu, de alguma forma, isso de alguma forma me tocou, eu de capacidade, eu não sei se essa, se aquele despertar dele ali, ele, sei lá, de alguma forma aquilo tenha me tocado aí, sei lá, mas aquela imagem e essa fala foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo assim, internamente, por algum motivo que eu não sei explicar, certo? E aí a gente volta para Mestokuda, e ele, uma vez, ele levantou uma questão muito interessante, que é o seguinte, Buda, ele não tinha ninguém, quando ele percebeu, quando ele manifestou o despertar, ele não tinha ninguém para contar isso, ele não tinha ninguém que pudesse entender ele. Veja bem, eu estou repetindo o meu entendimento que Mestokuda falou, eu não estou dizendo que Mestokuda tenha dito isso, não, porque eu ainda, eu quero conservar a minha cabeça, se tiver alguma coisa errada, e o que eu estou querendo dizer é de que essa foi a percepção que eu tive, certo? Isso é uma questão muito importante, aí ele diz assim, eu estou, aí ele tomou a Terra como testemunha dele, a Grande Terra, dessa percepção de que ele, todos os seres e a Grande Terra despertaram. E aí ele levanta uma outra questão, quem é que vai reconhecer isso? daí? Esse despertar dele. Depois eu vou dizer por que que isso aí seria de alguma forma importante. Aí ele diz o seguinte, e os Budas anteriores? Como eles não viveram no mesmo tempo, como eles não viveram no mesmo tempo, como é que eles, como é que se sabe que isso é realmente o que aconteceu? aí, meu amigo, ele entra, eu não sei quem gosta de astronomia, aí ele entra numa explosão de uma supernova, aí ele entra dentro do princípio da simultaneidade. Meu amigo, olhe, aí foi uma aula que até hoje isso reverbera dentro dessa pessoa aqui, entendeu? Então, ele fala que esse despertar é uma simultaneidade com todos os seres, uma percepção de todos os seres. A aula que ele deu sobre simultaneidade é uma coisa belíssima. Tem, eu acho que até na internet isso aí, entendeu? E por que que é importante esse reconhecimento, né? Aqui a gente tem na, vamos dizer assim, nesse momento nosso aqui, na história, um Buda reconhecendo outro Buda, porque é só um Buda que pode reconhecer outro Buda. não tem outro jeito. E por que que isso aí é importante? Eu tenho uma experiência muito interessante no consultório, um grande amigo meu, esse cara é muito meu amigo, certo? Ele é um pouco, um pouco mais velho, e ele, uma vez, ele chegou no consultório lá, né? Alguns problemas com a esposa e com os filhos e tal coisa, aí ele disse assim, eu, eu não estou exagerando, não, eu sou um cara iluminado. E ele repetiu isso umas duas ou três vezes, né? diante de uma afirmação tão veemente, eu tive que recuar e levei a conversa para outro canto. Entendeu? Então, algumas pessoas, de alguma forma, né? De repente, podem ter algum tipo de esclarecimento ou algum tipo de percepção mental ainda, né? Porque a impressão que eu tenho é que essa experiência é uma coisa que transcende a mente, a mente não cabe dentro da experiência, né? E aí você se arvora, de repente, a ter uma fala, a ter uma fala dessa forma, né? E aí, mestre Tocuda, ele fala realmente desse tipo de experiência e de que você precisa ter um certificado de alguém que consiga, né? Que consiga, de repente, num diálogo com você, né? É dizer, ó, isso é dessa forma mesmo, e orientar, né? Por isso que é importante a gente ter um mestre verdadeiro, porque senão a gente, num consultório desse da vida, a gente, assim, eu sou iluminado e os problemas se acabaram ou os problemas começaram, né? Bom, mas enfim. Então, a gente vai começar a ler o capítulo três, me perdoem se a pronúncia não foi essa, Sonawashu, né? Então, o caso é o seguinte, o terceiro ancestral foi o venerável Sonawashu. Ele perguntou a Ananda, qual é a natureza original e não naissida de todos os fenômenos dharmes? Ananda apontou para o canto do manto, Kessar, de Sonawashu. Então, Sonawashu perguntou novamente, qual é a natureza original do Bodai, né? E Bodai tem a explicação aqui, é um termo pale e sânscrito, né? Bodai e Bodhi para desperto. É o substantivo abstrato derivado da raiz verbal, Bodhi, acordar, ficar acordado, perceber, saber ou entender. Correspondendo aos verbos Bujigati, Pali e Bodati ou Budayati em sânscara. Bom, qual a natureza original do Bodai de todos os Budas? Ananda segurou o Kessar de Sonawashu e puxou sua ponta. Nesse momento, Sonawashu realizou o grande despertar da Igô. Aí são as circunstâncias. O mestre era de Matura. Na Índia, ele era chamado de Sanaka, que significa manto natural. Sonawashu nasceu usando um manto que se tornava frio no verão e quente no inverno. Quando ele despertou a mente Bodhi e deixou sua casa, seu manto de leigo espontaneamente se transformou em um Kessar. Assim como havia acontecido com a monja Rengen Shiki Cordilopo durante a vida de Buda. Depois, se alguém tiver alguma informação sobre essa monja, já que ela é citada aqui, quando foi um mercador, muito tempo atrás, em vidas passadas, ele ofereceu cem medidas de tecido para os Kessar de cem Budas. Assim, desde esta época, em diversas vidas, ele nasceu usando estas roupas naturais. O intervalo entre a morte e o renascimento é chamado de período intermediário. Durante este período, as pessoas normalmente não usam roupas. No entanto, Sonawashu usou suas roupas naturais mesmo neste momento. Sonawashu é o nome de uma relva na Índia e significa esplendor de nove ramos. Quando um homem sábio, e aí tem uma explicação, Shonin, homem sábio, mago, homem sagrado, mestre, quando um homem sábio nasce, esta relva cresce em solo puro e sagrado. Quando Sonawashu nasceu, a relva crescia e por isto ele recebeu este nome. Ele esteve no útero de sua mãe durante seis anos antes de nascer. Uma coisa interessante, se alguém também tiver, eu tentei encontrar algumas explicações, mas aí eu vou deixar aí, aí nesse momento eu volto um pouquinho ao pintinho para pegar as informações. Em tempos antigos, o honrado do mundo apontou para uma floresta azul, dizendo a Ananda. Veja só, isso foi um diálogo entre o Buda Shakyamuni e Ananda. Este lugar é chamado de Uruda. Cem anos após minha morte, haverá um monge chamado Sonawashu e ele girará a roda do Dharma aqui. Isso, na verdade, eu acho que tem a ver também com o que Mestre Tokuda chama, essa coisa do futuro, da simultaneidade. Tudo ocorre ao mesmo tempo. Cem anos depois, Sonawashu nasceu neste local e recebeu a transmissão de Ananda. Ele permaneceu nesta floresta, expôs o Buda Dharma e venceu um dragão de fogo. Essa era uma coisa também interessante, se alguém tiver alguma explicação. O dragão se submeteu a ele e lhe presenteou com a floresta. Tudo isto aconteceu de acordo com a predição do honrado do mundo. O venerável Sonawashu era originalmente um feiticeiro eremita que vivia nas montanhas do Himalaia. Ele encontrou Ananda e assim temos esta história. Pergunta Qual é a natureza original e não nascida de todos os fenômenos dharmas? Esta é realmente uma pergunta que ninguém tinha feito antes. Apenas Sonawashu perguntou isto. Não há ninguém que não tenha esta natureza original e não nascida de todos os fenômenos dharmas. Mas ninguém sabe disso e ninguém pergunta sobre isto. Por que é chamada de natureza não nascida? Apesar das miríades coisas nascerem desta natureza, ela não é algo que possa nascer. por isso é chamada de natureza não nascida. Montanhas não são montanhas, rios não são rios. Por isto, Ananda apontou para o canto do manto de Sonawashu. Teixou. Kessar, o manto dos monges, ou kazaia em sânscrito, é uma palavra indiana que significa cor indefinida ou cor não nascida. Na verdade, vocês não deveriam ver isto como cor, no sentido comum. Uma maneira de entendê-lo é como a cor da mente, do corpo e do ambiente externo de todas as coisas. Cho e ro. todos os budas, assim como os brilos, formigas, mosquitos, vespas e libélulas, todos têm cor de acordo com seu carmo. No entanto, esta cor não tem nada a ver com a percepção ordinária. Eles não são forno ou cor. Desta maneira, não há três reinos a deixar e nem caminho a ser realizado. Essa fala aí possa ser até que não tenha nada a ver com isso, mas isso me lembrou uma vez que Mestre Tocuda esteve aqui em Recife e ele deu um peixô sobre perfume. Eu, na época, fiquei muito curioso sobre isso daí, mas, se eu não me engano, é um ensinamento que tem no Choboguenzo também. E ele diz o seguinte, que cada pessoa tem o seu perfume, ou seja, por onde você passa, pelas coisas que você fala ou pelas coisas que você não fala, pelas coisas que você faz, como você se comporta, como você age com as outras pessoas. Ele diz que isso é o perfume da pessoa. Eu, de qualquer forma, me lembrei um pouco dessa história aí, quando ele falou desse tipo de cor, que talvez não seja uma cor ordinária, mas ele fala que é uma cor de acordo com seu karma. E nós nos expressamos ou nós vivemos ou nós somos o karma nosso. E eu tenho a impressão que esse karma tem um perfume que não é um perfume ordinário, mas é simplesmente um perfume da como é que eu diria, da sua expressão como ser humano. Ou como ser de Buda, não sei. Bom, todos têm cor de acordo com seu karma. No entanto, esta cor não tem nada a ver com a percepção ordinária. Eles não são forma ou cor. Dessa maneira, não há três reinos a deixar e nem caminham a se realizar. Qual é a natureza original do Bodai de todos os Budas? Desde incontáveis calpas, vocês também possuem esta natureza original. No entanto, a não ser que vocês percebam isto uma vez, estarão inutilmente obstruídos por seus olhos. isso me lembra também aquela história daquela instrução do Fucão Zazenji, em que mestre Dogen diz o seguinte, se eu já tenho a natureza original, se eu sou Buda já, por que eu preciso sentar? Um dos entendimentos aqui, na época que Marcos esteve aqui com a gente, Mons Marcos de Beltrán, é de que isso precisa ser expresso, você já tem, mas você não expressa, mas isso precisa se manifestar, e através dessa manifestação, você expressa isso. E a eles, desde encontradas calpas, vocês também possuem esta natureza original. No entanto, a não ser que vocês percebam isso uma vez, para clarificar a origem, desculpe, no entanto, a não ser que vocês percebam isto uma vez, estarão inutilmente obstruídos por seus olhos. Dessa forma, Sonawashu fez essa pergunta para clarificar a origem de todos os Budas. Isso, para clarificar a origem de todos os Budas. O venerável Ananda intencionalmente segurou o canto do Kessah de Sonawashu para mostrar-lhe que Sonawashu ele mesmo surge da natureza original de todos os Budas. Tão instante anem instante instante tão instantaneamente quanto o eco responde a um chamado ou tambor um tambor ressoa ao receber uma batida. Neste momento, Sonawashu realizou o grande despertar da igua. Embora desde tempos imemoriais vocês possuam essa natureza original, se vocês não experimentarem isso, e aí eu relembro aí, talvez nem precise ser relembrado, não basta você experimentar, você tem que ter uma autentificação disso, eu acho. Não percebendo que são a mãe sabedoria de todos os Budas. né? Por isso, Budas aparecem no mundo um após o outro e os ancestrais expuseram o Dharma de geração em geração. Embora não haja nada para dar a alguém, veja só que coisa interessante, né? Embora não haja nada para dar a alguém, nem nada para receber de alguém, vocês devem experimentar, e eu acho que depois da experimentação expressar isso na vida, isto tão intimamente quanto tocar o nariz em sua própria face. Vocês vão me permitir repetir isso aqui. Embora não haja nada para dar a alguém, nem nada para receber de alguém, vocês devem experimentar isto tão intimamente quanto tocar o nariz em sua própria face. Na prática do Zen, vocês devem investigar e realizar o despertar por vocês mesmos. Depois de despertar, vocês devem procurar outros que tenham despertado. Se vocês não encontrarem esta pessoa, vocês estarão inutilmente apegados ao seu próprio despertar e serão como vinhas que crescem agarradas a árvores. Através desta história, vocês devem perceber que não devem praticar o Zen inutilmente, passar toda a sua vida em vão. Clarifiquem o caso de Sona Lacho. Não expressem as visões erróneas que negaram a causalidade e não se preocupem egoisticamente com suas visões pessoais anteriores. Essa fala aqui, não expressem as visões erróneas que negaram a causalidade. Eu tenho a impressão, e aí eu peço a ajuda de vocês, que causalidade seria a lei de causa e efeito. Buda, ele diz que para você entrar na correnteza, você precisa ter a percepção correta e ter intimamente para si que a lei de causa e efeito é verdadeira. aí ele diz que isso é uma condição mínima de você entrar na correnteza. Talvez até tenha alguma outra coisa lá, mas é o que eu me lembro disso daí. Esse é um sutra dele, um dos primeiros sutras dele, em que ele comenta isso daí. Isso tem que ser, você tem que ter uma visão correta, o Mestre Kuda chama de visão correta. Mestre Kuda, veja bem, repito mais uma vez, isso é um entendimento pessoal. Se não for isso, pode desconsiderar. Mas, Mestre Kuda diz que a visão correta é a percepção que você tem que ter que a lei de causa e efeito, a lei de karma é uma realidade. e por isso daí eu acredito que haja um desdobramento de que você, o que surge na sua vida, através de causas e condições, sejam sempre fruto das suas, sempre a resultante das suas ações hábeis e inábeis. Buda, em algum momento, ou alguma outra citação em relação a isso, ele não comenta assim de certo e errado, certo e errado é meio perigoso a gente trilhar nesse caminho. Então, ele diz que seriam ações hábeis e ações inábeis. E isso daí sempre ocorre de acordo com o entendimento nosso. E a cada momento em que você vai caminhando, você tem a possibilidade de transformar as suas ações em ações hábeis, de certa forma. E não se preocupem egoisticamente com suas visões pessoais anteriores. Vocês podem pensar, o caminho dos Budas e dos ancestrais distingue entre os indivíduos e suas capacidades. Eu tenho a impressão que isso também tem a ver com a lei do carmo. à medida em que as nossas capacidades podem se transformando durante a vida de acordo com as nossas ações hábeis, em detrimento de ações inábeis. Não somos capazes de praticá-lo. Isso algumas pessoas, e eu durante algum tempo, até no início, eu digo, não, eu não sou capaz de trilhar esse caminho, é muita perfeição, é muita coisa, e a gente tem, sabe, a gente, de uma forma assim, a gente consegue ver o que a gente erra, o que a gente errou. Então, ele diz assim, vocês devem pensar, o caminho dos Budas e dos ancestrais distingue entre os indivíduos e suas capacidades, não somos capazes de praticá-lo. A gente se sente incapaz de praticar o caminho. Aí, ele diz assim, esta é a mais tola de todas as ideias. Nesta opuda, ele diz o seguinte, que mesmo na imperfeição do caminho, veja bem, você não vai atingir a perfeição, você no caminho imperfeito, atinge antes de manifestar isso. Isso daqui, se a gente parar para pensar, é uma coisa bem interessante, é como aquele, se eu não me engano, é o bastão de Joshua, eu posso estar enganado, o nome do mestre, que ele diz assim, se você já tem o bastão, eu lhe dou, veja bem, se você não tem o bastão, se você já tem o bastão, eu lhe dou o bastão, mas se você não tem, eu tomo o olho de você. É uma coisa bem interessante, ou seja, mesmo na imperfeição, você atinge isso, e a partir daí você vai manifestar a perfeição, não somos capazes de praticá-lo, esta é a mais tola de todas as ideias, qual entre os antigos ancestrais, desculpe, qual entre os antigos ancestrais não nasceu de uma mãe e de um pai, não teve sentimentos de amor e afeição, ou desejo de fama e fortuna? isso é bem, no entanto, quando praticaram o caminho, eles o alcançaram completamente, então a gente tem que praticar o caminho, não é? Lá no, lá no, no centro zen, não é? O que a gente tenta, não é? A gente não tem mestre tocuda perto da gente, não é? Algumas vezes a gente tem algumas pessoas que praticam com a gente, principalmente, quem nos deu uma orientação bem importante assim, foi o monge Marco, mas às vezes ele não estava lá. Aí, o que a gente fazia? A gente simplesmente seguia a rotina, acordar, lavar o rosto, tocar o sino, fazer sambu, a gente seguia a rotina ali, era o que a gente fazia, independente de qualquer outra coisa, recitava os sutras, fazia cerimônia, isso daí, não é? No entanto, quando praticaram o caminho, eles o alcançaram completamente. Assim, dos céus de bambu, Penjuku, Índia, ao local do amanhecer e o gacho, Japão, através dos três tempos do Dharma correto, do Dharma formal e do Dharma degenerado, sábios e pessoas inteligentes em número suficiente para inundar as montanhas e os oceanos realizaram despertar. Isso é muito bonito, não é? Pessoas inteligentes em número suficiente para inundar as montanhas e os oceanos. Veja só, inundar as montanhas e os oceanos realizaram despertar. Assim, vocês que podem ver e ouvir não são diferentes dos antigos. Onde quer que vocês vão, pode-se dizer que vocês são completamente macacaxô e ananda. Não há diferença nos quatro grandes elementos e nos cinco agregados. então, de que maneira são vocês diferentes dos ancestrais em relação ao caminho? a gente só precisa ter cuidado que ele está dizendo que a gente não é diferente de macacaxô e ananda. A gente tem que ter cuidado de a gente pensar isso dessa forma com a mente da gente. que a gente pode, às vezes, incorrer num erro bem grave. A gente é igual, mas a gente precisa manifestar isso. E, para manifestar isso, talvez o caminho que a gente tenha seja de praticar o caminho. como resultado de meramente não penetrar este princípio e não se esforçar no caminho, e a gente pensa na história do esforço correto, vocês não apenas perderão seu precioso corpo humano, que é difícil de ser obtido, como também não perceberão que ele é a expressão do eu. Esse eu aqui é com letra maiúscula. Então, eu tenho a impressão que esse eu é, sei lá, a transcendência ou, sei lá, alguma coisa além desse corpo humano, a expressão da realização. Percebendo desta maneira que não se deve viver de forma negligente, Ananda, uma segunda vez, aí tem uma ressalva aqui, Ananda tomou como professor primeiramente Shakyamuni Buda, tomou o macacachô como seu professor, então Ananda tomou o primeiro Buda como seu professor e uma segunda vez tomou o macacachô. e Ananda também tomou conta de Sonowash como seu aluno. Assim, pelo caminho de mestre e discípulo aconteceu a transmissão. O olho, tesouro do verdadeiro Dharma e a maravilhosamente de Nirvana que chega até nós desta forma, não é diferente de quando Buda estava vivo. Assim, vocês não devem lamentar não terem nascido na terra de Buda. eu me lamento muito de não estar convivendo com mestre Tocuda, mas quando eu li isso aqui eu dei uma acalmada para a gente não se lamentar disso. Assim, vocês não devem lamentar não terem nascido na terra de Buda nem não ter vivido na época em que ele viveu. Em tempos antigos, vocês plantaram abundantemente as sementes de boas ações e criaram uma conexão profunda com Prajnaparamita. Eu tenho impressão, se a gente acreditar que isso seja uma realidade, eu vou repetir isso aqui. Na verdade, essas observações são um pouco pessoais, eu peço até desculpa, entendeu? Mas, em tempos antigos, vocês plantaram abundantemente as sementes de boas ações e criaram uma conexão profunda com Prajnaparamita. Eu tenho a impressão que se a gente se imbuir de que isso foi feito por nós mesmos, a gente precisa jogar isso fora, porque isso é um peso muito grande para se carregar. Isso só faz aumentar o meu euzinho, entendeu? De que, em algum momento, eu fui uma boa pessoa ou qualquer coisa assim. E eu sempre digo, se a gente fosse bom, a gente talvez não estivesse aqui nesse planeta aqui, ou então, de alguma forma, a gente abre mão para voltar para cá, para praticar mais, ter vocês, em que eu agradeço muito poder praticar com vocês todos. Como resultado, estão aqui reunidos no Templo de Daijô. Na verdade, é como se vocês estivessem, veja só que coisa interessante assim, e que profundidade. Na verdade, é como se vocês estivessem ombro a ombro com uma cacaxô e se sentassem joelho a joelho com Ananda. Assim, embora possamos ser anfitrião e hóspedes por um dia, vocês serão budas e ancestrais todas as suas vidas. não se deixem bloquear por sensações sobre passado e presente e não se apeguem aos dharmas do som e da forma. Não passem seus dias e noites em vão. Ao fazer um esforço concentrado para seguir o caminho em detalhes e chegar ao lugar que foi penetrado pelos antigos, vocês receberão o selo de aprovação do tempo presente. Eu gostaria de clarificar esta história com um humilde verso. Vocês gostariam de ouvi-lo? Eu vou pedir aqui licença a vocês para fazer como a gente vai ouvir uma expressão. Veja bem, não é que o que a gente leu aqui não seja uma expressão do Dharma. É uma expressão do Dharma verdadeira. mas aqui esse verso também é. Eu vou pedir uma licença para vocês de um equívoco que eu fiz. Eu acho que eu fiquei assim meio... Sempre me custa um pouco falar, eu peço desculpa a vocês. Mas eu não fiz aquela história do Dharma incomparavelmente profundo. Como a gente vai ouvir esse Dharma mais uma vez? Eu vou pedir para trazer aquela fala de lá para cá. Certo? o Dharma incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. A nós agora é facultado vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender o significado das palavras do tatá-gatá. Bom, espero que vocês me perdoem por isso. Bom, vamos ao verso. Em um penhasco que se eleva a dez mil pés, não há nascente de água, apenas um borbulhar de pedras perfuradas e nuvens agitadas. Neve rodopiando, flores voando, sendo caóticas e confusas. Na uniformidade de uma seda branca existe um corte com poeira e sujeira. Bom, e aí a gente termina a leitura. Certo? eu queria fazer uma pequena observação aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Veja só. O despertar do que a gente está vendo no bem coroa é de um mestre mostrando ao discípulo dele a expressão da realidade, o despertar, o satori, a iluminação. não, né? Mas, por exemplo, Buda, ele teve essa realização na vista de uma estrela, né? Da estrela vespertina, né? E a gente tem alguns casos bem interessantes também, A gente teve tem alguns casos bem interessantes em que vocês vão me permitir eu ler isso aqui e isso, na verdade, é realmente um entendimento assim, mais pessoal e eu peço até alguma correção de quem puder me ajudar nisso. Tem mestre que alguém, que alguém, né? O mestre dele foi Reacujô, em que logo depois que ele se tornou discípulo, ele, ele, o mestre Reacujô morreu, faleceu. E aí ele foi pro mestre Sam. E ele, nem o primeiro mestre dele, nem o segundo mestre, conseguiram fazer com que ele visse aquilo que ele precisava ver, né? É como se ele não tivesse de alguma forma preparado pra aquilo. E aí ele saiu, né? Ele terminou, ele terminou num cemitério sendo o zelador do cemitério. Ele fazia a limpeza do cemitério, né? E ele, na verdade, no que tem, no que eu consegui ver, salvo alguém que possa me ajudar, algum equívoco, ele era um zelador anônimo. E ele, varrendo, né? o cemitério, uma vassoura, provavelmente, naquele tempo, você não tinha uma vassoura de piaçava, mas você tinha uma vassoura de galho, de árvore. Isso, eu entendo assim, o pessoal no interior usa muito isso aqui. Aí ele, varrendo a areia lá, uns grãos de pedras minúsculos lá, elas tocaram no bambu, fizeram lá o seu estalo, e aí ele despertou. E aí, o que foi que ele fez? ele foi procurar o mestre San, que confirmou o despertar dele. A gente tem também mestre Banquei, né? Mestre Banquei, ele era tuberculoso, né? E ele estava para morrer, né? E aí, ele diz, eu estou morrendo, o que eu vou fazer? Por favor, me corrijam se eu estiver errado, viu? Eu gostaria muito disso. Às vezes, a gente tem, a gente, mestre Ocuda, diz que você faz uma primeira coisa errada, e aí, se ninguém me corrigir, você vai fazendo errado a vida toda, entendeu? Mas nunca é tarde para a gente corrigir os erros, né? Eu acho. Então, aí ele foi para um porão e sentou em Zazen, né? Tuberculoso, já morrendo, com caverna, né? E aí, o que foi que aconteceu? Ele, em algum momento lá, a caverna, o que faz? Ela acumula uma secreção, né? O pulmão vai sendo comido pelo, lá pelo bacilo da tuberculose, e ele faz uma caverna, aí você junta sangue, junta secreção, enfim. Aí, aquilo, em algum momento, entra em contato com o bronquio, bronquio, aí, de repente, aquilo tem que sair, aí ele deu uma torcida assim, pá! Né? Na verdade, a gente usa um termo mais forte, que deu uma escarrada na parede. E aí, aquela secreção serossanguinolenta, esverdeada, amarela, ou qualquer coisa assim, ou branca, mas serossanguinolenta, começou a escorrer. E aí, disse que, nesse momento, ele alcançou a iluminação. Ele conseguiu se curar da tuberculose, e ainda foi, ensinou muito tempo ainda, né? Uma outra, um outro, talvez, exemplo, assim, né? Eu realmente não sei, eu não consegui ver o certificado que ele teve, talvez do mestre dele, né? Isso eu não consegui. Mas um outro exemplo que a gente tem fora do Zen é o caso de São Francisco de Assis, né? Que era um boêmio, né? E vivia na boemia, ele estava voltando à noite, né? Numa noite de tempestade, ele e um amigo dele, e aí, o que foi que aconteceu? Caiu um raio em cima do amigo dele, o amigo dele faleceu, ele desmaiou, aí no outro dia, quando ele acordou, é a vida dele que se transformou, né? Se transformou, né? E ele é um dos pilares da, né? Com toda dificuldade que se possa ter, mas ele é um dos pilares da essência do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro cristianismo, né? Eu não estou falando em religião, não, eu estou falando em cristianismo, assim, uma visão muito pessoal, assim, né? Uma outra questão também interessante, né? Embora isso tenha vindo, tenha havido de um silêncio, embora Buda tenha visto isso, foi o sermão da flor, né? Para macacachô, né? Ou seja, Buda não falou nada, ele simplesmente rodou uma flor, né? E aquele ato físico, como a luz que veio da estrela, né? De despertina, despertou Buda, aquele ali, né? Despertou macacachô. E a gente tem um caso, assim, muito interessante aqui no Centro Zen, né? Não é um caso de despertar, mas a gente estava fazendo um sechinho e era o último Zazen da noite, né? termina às nove horas. E era um primeiro andar e tinha um corredor, né? Tinha um corredor, não, tem dois ou três lances de escada. Era o primeiro andar meio alto e tinha, eu acho que o Chocin estava aqui, não tenho certeza, não. Aí, veja só, Vilda foi pegar alguma coisa, é uma praticante nossa e ela caiu de uma altura de três metros no chão. Aí foi aquela confusão toda, né? A gente chegou até levar ela para o hospital, para ver se não tinha quebrado nada. Nesse tempo, a gente estava sentando aqui o centro Zenzol, o Marcos não estava aqui, mas o Marcos estava orientando a gente. Aí a gente contou para ele, Marcos, ó, Vilda caiu de três metros de altura. Aí ele perguntou, se ela despertou? Ou seja, como se aquilo ali pudesse, eu não sei, né? Eu não posso dizer se despertou ou se não despertou. Isso a gente teria que perguntar para ela. Mas para a gente ver como, de repente, não é? Existe um sutra de Mestre Dogen também, se eu não me engano, são montanhas e águas, montanhas e rios, em que ele diz que, em Mestre Tocudo, ele diz que que o despertar, ele está aqui no dia a dia da gente, né? A natureza, né? Ele é capaz de fazer isso daí. Se o mestre não lhe ajudar ou não puder lhe ajudar, né? A natureza, ela pode, de alguma forma, você estando de alguma forma preparado, né? Essas coisas acontecerem, né? A gente só precisaria, na verdade, ter um certificado disso verdadeiro, né? Entendeu? Com um grande mestre, né? Bom, eu tenho a impressão que era isso daí. O que é que vai acontecer? O Pinto, o Pintinho, vai voltar de novo. Ele se arborou a sair, entendeu? Da ninhada e vai voltar novamente e eu agradeceria qualquer esclarecimento que as pessoas tiverem aí, né? Os comentários, né? Enfim, mas muito obrigado pela atenção e paciência de vocês. De coração mesmo, eu agradeço, viu? Muito obrigado, Mokudo-san. É um prazer lhe ouvir. Sua explanação foi maravilhosa. Daqui a pouco eu vou abrir para as pessoas perguntarem para você as coisas, porque você é o nosso convidado. Eu só gostaria de pontuar quatro coisas que eu anotei assim que seriam interessantes da gente refletir um pouco, né? Primeiro, quando o mestre Keizan cita a monja Renge Shiki, na nota do texto em inglês, o tradutor para o inglês ele coloca que ele está se referindo, ele faz uma referência direta ao Shobogenzo Kesa Kudoku, dos méritos de usar o O Kesa, de mestre Dogen, né? E mestre Dogen, nesse capítulo, ele vai falando sobre os méritos do O Kesa, né? E ele fala das monjas, né? E da importância das monjas, né? Então, mestre Keizan, ele também é um dos primeiros mestres japoneses a formalmente ordenar mulheres, né? Ele tem discípulas famosas, inclusive uma delas o templo de Okoji, as terras de Okoji foram doadas por essa monja, por uma monja, né? Então, ele faz aí, ele é um dos poucos mestres no Japão que fazem uma referência clara a mulheres em seus textos, né? Então, esse é um ponto. Depois, eu até posso traduzir essa nota que foi feita que é muito interessante. Eu cheguei a mandar para vocês lá no início o link dos PDFs em inglês, do original em inglês. Se vocês forem lá, vocês conseguem acessar. Está disponível no site da Xumucho toda a tradução, com todos os capítulos em inglês, né? Um outro ponto que eu gostaria de colocar é que tem uma parte que ele fala sobre cor, né? O termo cor, nesse caso, ele não é somente o termo de cor bege, amarelo, verde, mas ele está falando, ele se refere, nesse caso, ao termo, porque em japonês, a palavra cor, shiki, ela pode ser tanto cor quanto forma, como rupa, né? Como agregado da forma. Então, quando ele fala de cor aqui, nesse caso, ele também está se referindo ao agregado da forma, né? E como percebemos esse agregado da forma? Um outro ponto que ele coloca é sobre a natureza de Buda, né? A natureza búdica em todos os seres, que ele fala que é como tocar o nariz em sua própria face. Esse exemplo é um exemplo muito forte, porque a gente tem que pensar assim, que esse texto foi composto em uma época em que as pessoas não usavam espelhos. Então, você não via o seu próprio rosto. Então, quando ele fala em tocar o nariz de sua própria face, ele compara a natureza Buda ao seu nariz. Ele está aqui diante dos seus olhos, mas você não consegue ver. Então, quando você percebe o seu nariz, toca o seu nariz, você percebe que ele está o tempo todo aqui, diante dos seus olhos, mas você não consegue vê-lo de forma, entre muitas aspas, natural. Claro que se você fizer um esforço, ficar meio vesgo, você até vai, mas você tem que ter esse ato, você tem que tocar o nariz para percebê-lo. Tem outros textos que falam sobre ver a própria nuca, é uma das partes do corpo humano que você jamais vai conseguir ver por si próprio. Então, esse tocar o nariz em sua própria face se refere a isso. E uma coisa que o mestre Keizan deixa flutuando ao longo do texto é a questão de prajna, de sabedoria, de prajna paramita, de sabedoria perfeita. Sabedoria perfeita é a mãe de todos os budas. É através da sabedoria perfeita que você engendra o despertar. Isso para os grandes mestres na Rayana, isso para a mestre Keizan, tanto é que ele cita no final do texto prajna de forma explícita. antes ele vinha citando em meio de alegorias. Então, tem uma parte que ele fala, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, lá pela página 4 ou pela página 3, quando ele fala assim, na página 3, embora desde tempos imemoriais vocês possuam essa natureza original, se vocês não experimentarem isso, não perceberão que são a mãe sabedoria de todos os budas. Isso é prajna paramita. Prajna paramita é a mãe de todos os budas, é através da paramita de prajna, através da paramita de sabedoria que você engendra o despertar de todos os budas, que você engendra a percepção da natureza original. Isso é um ponto muito importante dentro do zen, isso é um ponto muito importante dentro das tradições mahaianas, essa percepção de prajna paramita. Era só esses quatro adendos que eu gostaria de colocar e pontuar, e o restante vocês perguntem a Mokudo-san. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, Mokudo-san, foi um prazer e nem narrável me ouvir essa clareza tanto de palavras quanto de prática, isso é muito bonito de se dizer, muito obrigado. Bem, abra a todos, fiquem à vontade para perguntarem a Mokudo-san. Mokudo-san, muito obrigado, foi uma leitura bem bonita, dá para a gente acompanhando, acompanhando o seu percurso, a leitura, muito obrigado. o que passa em você quando você lê isso assim, ele esteve no útero da sua mãe durante seis anos antes de nascer? Ou alguém... Veja só, quando a gente fez a leitura, eu até fiz alguns comentários, fiz um comentário, se alguém souber me explicar isso, me diga, veja bem, eu tenho a impressão que qualquer interpretação que eu faça não seria realmente uma interpretação correta, porque eu não tenho, certo? Eu não tenho esse conhecimento. o que poderia se pensar é que talvez isso seja uma coisa transcendente, entendeu? Mas eu confesso para você que eu não sei realmente o que é que... Inclusive, eu fiz uma observaçãozinha nesse sentido, assim, entendeu? Eu não sei se alguém poderia nos ajudar nisso daí, não é? Não é? Eu não sei se alguém poderia ter alguma ideia. Agora, eu me comprometo do seguinte, certo? Eu vou dar uma verificada nisso e aí a gente troca uma ideia depois, novamente, talvez pelo WhatsApp ou qualquer coisa assim. É uma dúvida bem interessante, assim, né? Qual o significado disso? Deve ter um significado mais além do físico, né? Essa é a percepção. Outra coisa também que chamou um pouco a atenção é aquela história do dragão, né? Entendeu? Em que o dragão deu uma floresta para ele. Então, é outra... Isso deve ser também algum outro simbolismo, assim, na página 2. o dragão se submeteu a ele e lhe presenteou com uma floresta. E ainda diz que tudo isso aconteceu de acordo com a predição do honrado do mundo, né? Então, é uma coisa que a gente possa, talvez, dar uma... uma... uma investigada sobre isso e eu me comprometo com você a lhe retornar. pode ser assim? Pode? Imagina, você já tinha até na leitura dito, você fez essa observação, né? Mas aí eu fiquei curiosa assim, o que passou na sua cabeça? Porque você já tinha dito, eu também pensei nisso, também não conseguia. Mas veja só, mas isso é bom, porque senão isso ia ficar batido para lá, né? ninguém comentasse, isso daí ia ficar batido um pouco, né? Isso daí é motivo da gente investigar, né? É sempre assim, né? Sim, entendeu? Então, nem precisa comprometer, não, mas eu acho que era legal se a gente deixasse isso assim como um ponto para a gente pensar sobre isso, né? O que significa? Eu não consegui, eu li e tentei até me informar alguma coisa, mas aí nós temos aí algumas pessoas que podem nos ajudar, talvez, né? Porque... Teve uma outra, deixa eu só fazer, teve uma outra coisa que me chamou muita atenção, assim, certo? É na página 3, se eu não me engano, 1, 1, 2, 1, 2, 3. E quando ele fala, não perceberão que são a mãe sabedoria, por que mãe? Eu fico perguntando, por que não pai? Por que mãe? Eu, na verdade, intimamente, eu entendo que a mãe seria a origem de tudo, isso foi uma percepção que eu tinha, entendeu? Mas eu vou dar uma olhada também nisso daqui, né? Por que mãe? Porque mãe é mãe? Não, isso deve ter alguma explicação que eu acho que seria uma coisa que... Não sei, não, eu vou ver isso daí com os universitários, e aí a gente depois troca com os monges e a gente troca depois alguma ideia aí, né? Mas, monge... Então, eu gostaria de, talvez, fazer uma... uma interpretação livre. Veja, não são palavras dos ancestrais, não são... não está no cânone, é uma interpretação do Shoei, deste que lhes fala. Então, eu assumo responsabilidade sobre o que eu estou falando agora. Eu acho, no meu entendimento, quando leio o texto, que ele aqui pode estar se referindo ao episódio da iluminação do próprio Shakyamun. Por quê? Porque, quando o nosso amigo Gautama, ele sai do palácio, do momento que ele sai do palácio até o momento que ele realiza o despertar, os textos mais antigos, que eu não vou citar aqui porque eu não sei de cabeça, mas nos textos antigos, disse que ele demorou seis anos para atingir esse despertar, que ele frequentou duas academias, academia no sentido de local de estudo, ele enfrentou, ele enfrentou, ele ficou durante seis anos sobre a tutela de dois grandes mestres de yoga, nosso amigo Shakyamun, era Yogi, ele era indiano, então ele passou durante seis anos treinando yoga e aí despertou, e aí atingiu a iluminação, então talvez seja uma alegoria a esse processo de treinamento, seja uma alegoria a esse estar no útero da mãe antes de nascer, talvez, isso é a interpretação do Shoei, não vi isso em lugar nenhum, isso é algo que eu estou interpretando agora, então tomo como responsabilidade minha essa fala, não tirei isso agora da minha mente, ponto, que fique claro isso para os anais, pois esse vídeo vai para a internet, então fique claro, é importante a gente esclarecer as coisas, porque existem outras tradições que as mensagens vêm por meios espirituais, existem tradições até que ocorrem fenômenos chamados de psicografia, que são fenômenos daquelas tradições, não é o caso do Zen, nós não nos baseamos em uma mensagem que vem do além, então assim, é uma mensagem, isso que eu estou falando não veio de lugar nenhum, a não ser da mente deludida do Shoei, então isso é uma interpretação minha, a outra interpretação quando está no texto sobre o dragão, ele domou um dragão e ganhou uma floresta, eu acho que o Shunawashi converteu ou explicou o Dharma para um rei ou para algum poderoso local que era muito brabo ou poderia ser comparado a um dragão muito impetuoso, não sei, e essa pessoa presenteou Shunawashi com um monastério, porque a palavra para monastério antigamente era floresta, então esse relato existe em outros momentos, então quando Buda Shakyamuni vai pregar para o rei de Magada e aí o rei de Magada se torna praticante do caminho e presenteia Buda Shakyamuni com um jardim e presenteia Buda Shakyamuni com uma floresta, com um local de prática, para ser mais preciso, então talvez essa alegoria, da mesma forma que a alegoria dos seis anos no útero tenha sido um meio expediente para talvez suscitar na memória daqueles ouvintes aquele fato de Buda ter demorado seis anos em treinamento, talvez essa alegoria do dragão e da floresta seja isso. Ele, Shunawashi, ensinou o Dharma, venceu um dragão, venceu um debate, talvez, enfim, e recebeu de alguém poderoso um local de prática, uma floresta. Esse é um ponto. E aí, sobre a questão da mãe Buda, mãe sabedoria, é o que eu estava falando sobre prajna. prajna é a base da realização do caminho é prajna pra gente. É essa sabedoria perfeita, essa perfeição de sabedoria, de conseguir perceber a realidade de todas as coisas. E é comparado a uma mãe, a mãe de todos os Budas. Então, assim, depois até o Jokensan pode falar um pouco sobre prajna, que ele deu uma estudada, e isso tem a ver com o paralelo com o Sutra da Essência da Sabedoria Perfeita, que a gente traduz em português como Sutra do Coração. O Sutra da Essência da Sabedoria Perfeita, essa sabedoria perfeita é prajna paramita, é essa mãe de todos os Budas. Então, depois, o Jokensan podia até complementar um pouco da fala, porque ele deu uma boa estudada e traduzida sobre os textos de prajna paramita. Então, era esse, talvez, a percepção deste humilde monge é uma percepção pessoal, o que eu disse agora, de como é uma percepção do que eu estou interpretando dessa fala desses meios hábeis. Eu entendo tanto esses seis anos no ventre, quanto essa luta do dragão com a floresta como meios hábeis. É que nem dizer que Buda Shakyamuni, que se data antes de despertar, Mara enviou um exército pra ele. São meios hábeis pra brigar com ele e esse exército lançou flechas, essas flechas se tornaram flores. Isso é um meio hábil pra falar das dores físicas que ele, Siddhartha, tava sentindo. Então, assim, meios expedientes, exemplos de algo concreto. Enfim, me alonguei muito, mas é isso. Espero ter, espero ter, talvez, não esclarecido, mas compartilhado com vocês uma visão que eu tenho disso. Shui-san, eu, pim, 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 eu concordo e eu acendo embaixo. Eu acho que essa referência do tempo de seis anos de gestação no ventre de Prajna Paramita, a mãe Prajna Paramita, o tempo de gestação pra nascer um Buda. Ok? Quanto ao dragão, eu concordo, mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que ele conseguiu essa floresta mais como um sinal de gratidão de alguém que, através das palavras dele, se transformou e atingiu o despertar. Eu acho que é essa referência da carpa que volta pra origem e se transforma num dragão. O dragão, a transformação de carpa pra dragão é uma referência do despertar, da transformação de consciência. É isso. É, porque dragão é um ser de sabedoria. São os dragões que guardam os ensinamentos. É um ser de sabedoria, um ser de Prajna. É. E ele tem essa coisa dessa comparação, porque a capa, quando ela volta pra origem, de fato, ela fica muito vermelha, é todo um trajeto de dedicação pra chegar lá e voltar e tudo. Tem muito a ver a comparação. E tem um capítulo do Shebogonzo, Mahaprajna Paramita, que ele faz essa referência da mãe Prajna Paramita, do próprio Mestre Dogen. Oi. Acho que a Sam pediu pra eu comentar sobre sobre Chique, né? Cor, Form, sobre Prajna Paramita também. Antes disso, eu vou aproveitar o fluxo pra comentar sobre esses temas que a gente tava vendo agora, né? Dos seis anos da história do dragão. desde que a gente começou ali o Den Kuroko, enquanto o pessoal vai lendo em português, eu vou acompanhando também no original, no original, no texto em japonês, né? E aqui não tem absolutamente nada em particular que explique o que são esses seis anos, né? A frase é como tá no português. Ele ficou seis anos dentro do ventre e nasceu. e não tem nenhum tipo de nota, não tem nenhum tipo de nada. Quando o Shoei-San comentou o ponto de vista dele, todos esses pontos de vista do Shoei-San fizeram muito sentido pra mim. Isso realmente pode ser exatamente dessa forma como ele comentou. Mas uma coisa que eu penso é que pode ser que o próprio Keizan não soubesse o que significasse isso, né? Eu também não tenho nenhuma base teórica pra falar isso, mas a questão é que Keizan Zende não psicografou o Den Kuroko, né? Não é uma coisa que ele lembrou ou coisa assim. O Den Kuroko é tirado de outros textos que já existiam contando a história dos mestres. Existem várias coletâneas de textos que contam a história de vários mestres, né? Tem um que é só do do sexto patriarca em diante, tem um que é do Bodhidharma em diante, e tem uma série de textos, né? E ele usou esses textos como referência, possivelmente, que ele tocou o Den Kuroko, tem outros textos também que ele usou como referência pra escrever o Den Kuroko, né? E ele simplesmente manteve, eu imagino que ele possa ter simplesmente mantido a expressão, né? Porque desde uma tradição tão antiga quanto essas da Índia, né? Esse tipo de referência, de exemplo, de alegoria é muito característico daquela época, né? Você tem que exagerar os números, por exemplo, um kalpa, né? Em japonês é Koukoukou, né? Um kalpa que tem uma pedra do tamanho de uma cidade que vai desfazendo enquanto um anjo ou, sei lá, um pássaro esfrega um lenço, quanto tempo demora pra se desfazer dessa pedra ou é o tempo de um kalpa. Então, são exemplos extremamente exagerados, assim, que é típico da cultura e das artes daquela época, daquele contexto, né? Daquele grupo de pessoas. Então, eu fiquei pensando aqui comigo que pode ser que até o próprio Keizan não saiba o que significa, não soubesse o que significa isso, né? E mesmo no Japão, naquela época de Keizan, de Dogen, eles acreditavam em muitas coisas que pra gente hoje não faz o menor sentido cientificamente, né? E a gente tem que levar em conta que ele pode ter só copiado do que já veio sendo transmitido desde o passado, né? A interpretação, a alegoria em si, eu acredito, eu acredito, assim, eu, pra mim faz muito sentido isso do que o Keizan falou, foi a primeira vez que eu vi, me pareceu fazer muito sentido, né? Mas, enfim, tentar entender o que que significa o dragão ou qualquer coisa desse tipo não é o ponto principal, né? O ponto principal é a gente entender o que aconteceu com o Shonahuasho quando o outro lá, como que é o nome? Como que é, caramba? Fugiu o nome lá. Ananda. Ananda, isso, caramba. Puxou o que é essa dele, né? Como é... O que que fez com que a consciência discriminatória do Shonahuasho é... então rompe-se esse fluxo automático, né? Quando Ananda puxou o que é essa dele, né? Esse é o ponto do caso, né? O resto é alegoria para fazer poema, né? Os textos antigos são poemas muito grandes. Enfim, mudando o tema, o primeiro que o Shonahuasho pediu para comentar é a questão cor-forma, né? Ah, desculpa, antes disso, tem só uma questão que eu vi, no texto, em português, está a floresta azul. Aqui no... em japonês, está escrito azul, né? E floresta, né? Mas esse azul pode ser que seja o sentido de novo, né? Uma nova floresta. Buda apontou para uma floresta azul, né? Está no português. Buda apontou para Sreiring, né? Que fala em japonês que pode ser uma nova floresta. Esse Sei, de azul, ele significa jovem, né? Novo, jovem. Isso pode ser alguma coisa também, né? Enfim, mudando o tema, a questão do cor-forma, né? A gente conhece cor-forma, né? Quando a gente estuda os termos budistas, né? Com os termos insanas, insanas, que é aquele namarupa, né? Que fala. E em japonês, a gente escreve Shiki. Shiki significa cor, né? No japonês contemporâneo, esse Shiki, ele significa cor, de fato. A cor que a gente vê, né? Os espectros de luz, né? Mas no contexto budista, Shiki, ele significa namarupa, né? É cor e forma. Ou é o formato, o aspecto dos fenômenos físicos, né? Ou não palpáveis também, né? E é o primeiro dos cinco agregados, né? Shiki, Jiu, So, Gyo, Shiki. Tá no Hanishin, Niu is, né? Shiki, Jiu, So, Gyo, Shiki. Existem dois Shikis, né? Nesse... Nos cinco agregados. O primeiro Shiki é da forma, e o último Shiki é de consciência, né? A consciência discriminatória, a autoafirmação de identidade, né? E esse primeiro Shiki é a parte física dos cinco agregados, né? As outras quatro não diz respeito à parte física. Então, nós como seres humanos que somos formados pela agregação dessas cinco condições, né? A primeira delas é a forma. Essa forma, ele comenta no texto também, né? Os quatro elementos, né? Shida e Gon. Shidae significam os quatro elementos que agregados resultam na forma física, né? Chi, Sui, Ka, Fu. Chi é terra, Sui é água, Ka é fogo, Fu é o vento. A terra seria a a nossa carne, né? Os músculos, a parte de massa, né? Do nosso corpo. A água é o sangue e os nossos fluidos. O fogo é é o calor do nosso corpo e o vento são as nossas vias aéreas, né? Na antiguidade, você acreditava que o ser humano era formado desses quatro elementos. Esses quatro elementos agregados, eles são vazios. Por isso que é muito comum a gente ver também no conceito budista os cinco elementos que formam o ser, que o último elemento é o vazio. E o vazio só existe a partir dos quatro elementos agregados, né? Esses quatro elementos agregados que, por uma condição anterior, são, eles se juntam, eles também se separam. E essa mudança constante, essa transformação constante é o que nós entendemos como vacuidade, é a impermanência. Por isso que o vazio só existe quando existem os elementos todos agregados. Esses cinco elementos agregados, os quatro elementos agregados que são constantemente impermanentes, eles são shiki, esse shiki que aparece no texto que é a forma. Depois, jiu, so, gyo, shiki, jiu, as sensações que a gente tem, a partir das nossas vias de entrada. jiu, so, que são as nossas a maneira como nós lidamos com essas percepções, gyo, é a nossa capacidade de decisão e shiki que é a nossa consciência que é a autoafirmação de identidade. Mudando o tema de novo, prajna paramita, né? A gente tem o prajna como um paramita que é um dos seis um dos seis paramitas, né? que é a sabedoria, né? Sabedoria que fala em português, né? Também. E no Hanya Shingyo também o esse prajna, ele é apresentado de uma outra forma. É interessante saber que no, por exemplo, no Hanya Shingyo, popularmente conhecido no ocidente como Sutra do Coração, ele apresenta o termo prajna com significado sobrepostos. Tanto o significado de de sabedoria dos seis paramitas quanto Hanya Haramita Nyo Son, tanto quanto a própria prática em si, né? O despertar em si. E o Hanya Shingyo, é muito comum a gente a gente ver os textos sobre o Hanya Shingyo comentando a parte do vazio. Essa parte que explica o vazio, ela é realmente muito importante, mas ela é posterior à parte principal desse texto, que é o mantra no final, que pra gente em japonês fica Esse mantra, antes de falar sobre o mantra, é importante saber que na Índia, na antiguidade, o som, o mantra, o som do mantra por si só já eram os próprios deuses, os próprios é por si só a própria prajna paramita, ou como a gente conhece em japonês, Hanya Haramita Nyoson. Nyoson significa venerável mulher, no sentido de que a mãe prajna paramita. Então, é importante entender o Hanya Shingyo como um texto que apresenta a própria mãe de todos os budas, que é Hanya Haramita Nyoson. Essa mãe de todos os budas é por si só o mantra do final. A parte que discorre sobre o Brasil, ela é posterior. O Hanya Shingyo, ele é um texto que na verdade existem várias versões. E ele foi montado com o tempo. a tradução que a gente mais conhece hoje em dia, que a gente usa hoje em dia, é a tradução do Genjo Sanso, que é Xuanzang, acho que é o nome dele. E ele fez essa tradução, mas existem várias outras, algumas com alguns pontos distintos. Mas, o ponto principal é apresentar Hanya Haramita Nyoson, a mãe de todos os budas, que é por si só o mantra. Esse mantra, ele é muito claro no final, que o mantra insuperável, o mantra que tira todo o sofrimento, o mantra não sei o que, não sei o que lá que ele fala, o Hanya Shingyo é muito específico, muito claro em falar que o mantra é a parte principal do texto. E através desse mantra que a gente consegue compreender a vacuidade de todos os fenômenos. Desde o começo ele fala, Shiki Jusou Gyo, Shiki é vazio, os cinco agregados são vazios, os doze eros da originação dependente são vazios, as seis viagens de entrada são vazias, os dezoito mundos da consciência são vazios. Ele fala que tudo isso é vazio, o caminho óctuplo é vazio, o despertar e a ilusão são vazios, a vida e morte são vazias, é tudo vazio. E ele vem discorrendo isso para depois falar, olha, para entender isso, nós precisamos tomar refúgio na mãe de todos os budas, que é Prajnaparamita, ela está aqui. Então, o momento que a gente recita o mantra do final do Ranyasinga, a gente, a gente, é até complicado encontrar um verbo que encaixe nisso, porque não é realizar Ranyaharamita Nyo Son, não é fazer com que ela aparecer. Ali por si só, aquele mantra, naquele instante, já é toda a realidade do presente aqui se manifestando de maneira completa e perfeita. E é mais ou menos isso. Muito obrigado, Joken Sam, muito obrigado. É sempre um prazer lhe ouvir. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Essa conversa que vocês ouviram agora é uma conversa que eu e Joken Sam, meu vizinho de prédio, literalmente, temos quando vamos tomar café aqui do lado em Tsurumi, a gente vai caminhando e vai falando sobre esses trens, sabe? Aí eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. É um tesouro essas explicações e o esforço de praticar o caminho de Joken Sam. eu fico muito admirado e muito feliz com a prática dele e gosto de compartilhar com vocês isso. Mas eu espero que possa ter pelo menos esclarecido um pouco essa questão que o Mokudo Sam colocou sobre a mãe sabedoria. Mãe sabedoria, para mim, é isso que o Joken Sam explicou agora. Quando o mestre Keizan está se referindo no texto em específico mãe sabedoria dos Budas, ele está se referindo à Prajna Paramita, não somente como a ideia de Prajna Paramita, mas como o Bodhisattva manifesto. Prajna Paramita como aquele ser manifesto, como aquela sabedoria, como aquela mãe compassiva manifesta. Não espero ter sido esclarecedor. Abro para qualquer dúvida ou perguntas. Ao Mokudo Sam, por favor. bem, se não tivermos mais nenhuma questão, eu gostaria de abrir ao Mokudo Sam para ele fazer suas considerações finais e depois finalizarmos a nossa fala de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês e fico muito grato, tenho uma gratidão muito grande por poder participar desse convívio mesmo nessa forma atual que a gente vai vivendo de negócio meio maluco. Mas é assim mesmo, a gente vai se adaptando e vai vivendo. Isso daqui a pouco vai voltar ao normal, eu acho. Mas queria agradecer muito o convite do Mungo Shoei e agradecer a atenção de vocês e de poder participar com vocês desse momento aí. que os méritos decorrentes dessa leitura, desses ensinamentos recaiam sobre todos os seres e que possamos juntos seguir o caminho do mundo. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, Giliate. Mokudo. Muito obrigado. Eu agradeço o esforço para vocês estarem aqui nesse momento agora. foi muito boa a sua explanação, a sua colocação aí. Obrigada. Muito obrigado a todos. Fiquem bem aí no Brasil, se cuidem, mantenham as medidas sanitárias necessárias para ajudarmos a todos os seres. Muito obrigado, fiquem bem. Esse vídeo, essa fala de hoje também foi gravada, vai estar disponível no YouTube e agora, como eu estou descobrindo as ferramentas do YouTube, então, em algum local deste vídeo estará um botão de inscrição para o canal do grupo de meditação, eu acho que aqui ou aqui, ainda não sei, e também estará disponível os outros vídeos dos outros encontros, tanto desse semestre, quanto a playlist do semestre passado. muito obrigado a todos, fiquem bem. e aí Obrigado.